Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Primeira coisa, desculpe um pouquinho do atraso que teve, alguns ajustes técnicos que tinham que se resolver aqui. Boa tarde a todos os presentes, as pessoas que estão conectadas nos diversos países da nossa empresa, da Arcos Dourados. Temos muitas pessoas conectadas nos demais países. Primeira coisa, eu gostaria de me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o Francisco, o Chico. Eu fiz minha carreira toda em operações durante 21 anos. E agora eu estou com a função dupla de estar trabalhando aqui na universidade, junto com a equipe, com a Josane e com as meninas da universidade, e com o desenvolvimento de operações. Então, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês hoje, estar podendo conversar um pouquinho, abrir o nosso ciclo de palestras de 2019. Principalmente com a presença de muitas pessoas aqui, e de muitas pessoas remotas. Então, sejam todos muito bem-vindos. E eu acho que esse ciclo desse ano, realmente, a gente vai trazer muitas novidades, muitas coisas legais, muito antenadas com as necessidades reais do nosso negócio. Então, para poder falar, esse é o primeiro evento oficial da universidade nesse ano de 2019. Então, o primeiro evento oficial para toda a América Latina, que é onde a universidade tem sua atuação. Então, é a primeira vez que a gente usa a nossa nova comunicação visual, nosso novo logo. Então, todos os comunicados, toda a informação da universidade agora, isso alinhado com Chicago, com McDonald's Global, com a Universidade Corporativa Global, todas as universidades corporativas do mundo usam a mesma comunicação. E qual é o nosso plano para esse triênio que estamos começando? É realmente consolidar a universidade como polo cultural da nossa organização. Polo de cultura da nossa organização. E, para isso, nós estamos... Esse ciclo de palestras é uma das ações para atingir a nossa missão, como outras atividades que nós vamos mostrar um pouquinho aqui para vocês, que eu gostaria de aproveitar esse momento. Então, esse ano nós já começamos com um novo modelo de comunicação efetiva para toda a companhia, tanto... Toda a Arcos, segurou, voltou. Então, para todos os restaurantes da companhia, também como para todo o público corporativo, com conteúdos dinâmicos, conteúdos atuais, muito voltado para a necessidade reais do nosso negócio e do desenvolvimento das nossas pessoas, para que elas estejam cada vez mais capacitadas e aptas a entregar mais resultados para o nosso negócio, dentro do seu plano de desenvolvimento. Mas um assunto que eu gostaria de chamar a atenção é a nossa nova plataforma Agile. Porque não é só um conteúdo de e-learning, um conteúdo que nós estávamos acostumados a entregar dentro da companhia. É um conteúdo totalmente dinâmico, ele é diferente, ele é, como o próprio nome já diz, de treinamento rápido, ágil. Então, com pílulas de 15 minutos, com pílulas de 15 minutos, todos os participantes, os usuários, conseguem estar antenados com conteúdos. Muito relevantes para o nosso negócio e para o seu desenvolvimento profissional. E isso, nós teremos várias pílulas durante o ano, nós já temos três conteúdos disponíveis, então, para todos os usuários, dentro do MEC Campus, está disponível em todas as línguas da nossa organização. Então, para começar, efetivamente, não me delongar mais, eu gostaria de convidar a Josânia aqui à frente, que todos conhecem, mas ela só vem se tiver salvo de palmas, por favor. Obrigada, Chico. Bom, gente, rapidamente, vamos passar aqui para vocês o cronograma que a gente vai ter de palestras deste ano. A gente está começando esse, com o foco em excelência operacional, o core do nosso negócio, e nada melhor do que começar o ano falando para aquilo que a gente já vem reforçando nos últimos tempos, falando de o cliente no centro de tudo, a experiência do nosso cliente. E é isso que vai tratar a nossa palestra do dia de hoje. Preparem-se, porque nós temos cinco palestras planejadas para este ano, e a cada palestra traz um tema muito alinhado com a necessidade do negócio e com a estratégia que nós temos. O próximo, em maio, vai falar sobre metodologia ágil, falando sobre sprint, é um tema bastante recomendado para todas as áreas estarem aqui presentes. Em julho, a gente já tem programado falar também de mindset digital, porque a gente vem fazendo uma transformação digital dentro da organização. Então, como a gente traz esse tema para todos os nossos colaboradores. Temos ainda dois temas que vocês viram para definir, e é por isso que eu convido vocês a responder ao final da palestra a nossa pesquisa de opinião, porque vocês também vão direcionar para a gente que temas vocês acham que faz sentido a gente trazer e estar mais alinhado também com aquilo que vocês gostariam de receber como conteúdo. Hoje, basicamente, estou compartilhando com vocês a agenda. Está dando início com excelência operacional, a escola mais importante desta universidade, falando sobre a experiência do consumidor. Teremos uma abordagem diferente. Vamos trazer um especialista do mercado para falar um pouco sobre o tema, o que seria a experiência do consumidor, contextualizar a gente sobre o que está acontecendo, e trazer dois cases de empresas também, que são empresas renomadas e que podem contribuir para a gente poder pensar diferente e aprender com eles, com os cases de sucesso que eles vêm apresentando. Temos a Amazon e temos o Santander. Muito obrigada. Agora, eu chamo ao palco, então, o nosso primeiro palestrante, chamado Andrés Rios. O Andrés é da Espanha e veio prestigiar o nosso encontro para falar especialmente deste tema, que ele tem bastante propriedade, e eu gostaria que ele se apresentasse para a gente. Então, Andrés, por favor, salva de palmas, gente. Aplausos Obrigado, Jo. Boa tarde a todos. Como están? É xo que vou ser o único palestrante que vai utilizar esa lingua que vocês conhecem ben, que é o Portuñol. Então, vai ter ventallens, vai ter ventallens para as pessoas que están do outro lado, vai ter ventallens tamén para aquí, ou pode ter desventallens se vocês non entendem. Então, eu vou tratar de falar devagar. Tá bom? Eu traballei, traballo na Overlap já vai vinte e tantos anos. Traballamos moito no que é o mercado do varello, o mercado da finanza, o mercado de automotivo. Traballamos en varias áreas que son todo o que ten que ver con Customer Experience e tamén con Transformação. Esos son os nosos pontos de traballo. Então, eu agradeço moito a Hamburger University por esta oportunidade para poder fazer, como falou a yo, esa apresentação de marco, de qual é o marco onde nós vamos a estar trabalhando. É un tema tan importante, tan interesante como este, o conceito de Customer Experience. Customer Experience é hoxe onde está ao campo de batalla realmente de todo o que é as grandes companhias. Todos tentan manter os seus clientes, defender os clientes da competencia. Por que? Porque cada día temos máis movimentos neste punto. Unha dos fatos importantes é precisamente todo ese conceito que dá nome a esta palestra que é ese cliente 4.0. É decir, todo o conceito digital está a facer que novos players estejan no mercado agora e tamén que todo o que seja o próprio consumidor está tamén mudando o seu próprio comportamento, os seus propios hábitos. Podemos decir que basicamente os consumidores mudan hábitos cada seis meses posiblemente e non estamos a exagerar moito. Novas mudanças, novas coisas están a aparecer continuamente no mercado. Isto ten moito que ver con ese componente digital. Mas vosés obviamente non son digitais exclusivamente, vosés son omnicanal porque vosés traballan nos restaurantes, traballan tamén con conceito digital, entón Customer Experience non pode falar só de ese conceito digital exclusivamente, ten que estar atrelado con ese componente omnicanal. Cando falamos de Customer Experience non estamos a falar de algo que seja novo, é decir, realmente o conceito, se vosés pensan para vosés qual é dentro das maiores compañías que facen unha boa experiencia do cliente, seguro que todos vosés ou moitos de vosés van a pensar, por exemplo, na Disney, o mundo Disney pois eles facen eso, pois aquí temos o que o fundador da Disney falaba nesa altura, fazo que fixer, fazo tamén que volten e traigan seus amigos. Xa comenzamos aquí a ver que ese conceito de Customer Experience está atrelado con concepto de cualidade, con concepto de experiencias e demais para que esas pessoas se sintan a vontade para isto. Ese conceito que Disney criou nos anos e que hoxe seguramente se llevan as companhías máis importantes para traballar nisto, é un conceito que foi desenvolvido e agora mesmo todas as companhías traballan moitos destos elementos que aparecen nesta nube de tax, falamos de NPS, falamos de Customer Experience, falamos de Cliente 4.0, falamos dunha monche de coisas, estamos a falar ao que aquí acontece e que estamos a ver procesos, estamos a ver ferramentas, estamos a ver ferramentas digitais, ferramentas de todo tipo, estamos a ver unha monche de coisas que realmente facen que as companhías estén continuamente investindo nisto. Por eso é tan importante, por eso é ese campo de batalla que falamos. Mas todos os millóns de dólares de reais que se están a investir nestos momentos aquí non sempre son percibidos igual pelo mercado. aquí teñen McKinsey e unha consultora que vocês conhecen de Estrategia e les falan que 80% das empresas acreditan que están centradas no cliente mas somente un 8% dos seus clientes senten o mesmo. Curioso, bueno, é interesante porque se estamos a gastar moito, moito dinheiro en crear plataformas de experiencia, en crear novos canais digitais, en crear procesos de atendimento o cliente en omnicanalidade, despois por veces o cliente non percibe tanto iso. Por que? Porque entre outras coisas o cliente está mudando, está alterando un pouco todo o seu jeito de actuación. Oxe, se falamos do grande desafío que temos como negocio, podemos pensar que os nosos clientes están en algún destos pontos que vamos ver. Podemos ter clientes ofensores, son aqueles que non compran e critican, todos temos clientes ofensores, eso é parte da vida, todo mundo está contento. É importante traballar pensando neses clientes, pero é moito máis importante traballar pensando nestes outros. Estos son os clientes indiferentes. Os clientes indiferentes compran, non repeten ou sen. É dicir, poden estar satisfeitos que este é o problema. O cliente pode estar satisfeito do servicio que está recibindo, pero tal vez non compre máis. Porque pode aparecer un competidor, pode aparecer unha novedade, pode aparecer algo que seja importante para eles. Então, deixan de comprar. Por exemplo, eu sempre cando coloco este pensamento, penso nas gimnastas olímpicas. Vocês pensan que elas, cando vocês soñan a TV, colocan que a gimnasta X tivou unha puntuazón de 9.7. Na gimnasta outra, Epsilon tuvo 9.8. Na outra tuvo 9.6. Tenen unhas puntuazóns sobre 10 que son espectaculares, son óptimas. Pero a grande diferenza onde vai, a que vai gañar, vai a gañar por décimas. Un pouco as empresas nos pasan un pouco a mesma coisa. McDonald's é unha gran compañía, Amazon é unha gran compañía, Coca-Cola é unha gran compañía. Todas son grandes compañías que teñen tamén grandes concorrentes. Entón, moitos concorrentes están já a facer tamén as coisas ben, están a invertir en Customer Experience, están a facer procesos, están a todo ese tipo de coisas. Que acontece? Vamos a gañar nesos 0,10 pontos. Esos 0,10 pontos non están na satisfação do cliente. Están moito máis além de disso. Están naqueles clientes que podemos denominar apóstolos que compran, repeten, recomendan. Están enxeridos dentro dese momento guau. Onde as pessoas pensan que por xis motivos teñen un servicio espectacular ou eles adoran a pessoa por moitas coisas. Entón, este é o 10%, ese 0,10% é aquí donde a noso campo de batalla nos vai facer gañadores ou non. en este punto. Que é o que pode estar detrás deste guau realmente? Pois a verdade é que eu por sempre que penso non está só o proceso, o proceso importante, a estrategia importante, pero há outra coisa máis. Há unha unha mulher que é unha poetisa chamada Maya Angelou, ela fala que aprendi que as pessoas esquecen o que hubieran, mas non esquecen o que as fizemos sentir. As pessoas non esquecen precisamente ese concepto emocional. entón xa estamos un pouco máis dentro de todo este conceito, estamos a falar já de experiencia, estamos a falar de emocións, estamos a falar de paisão. Isto que vai facer que os clientes, os nossos consumidores fiquen connosco, que eles achan que pode ser importante. Esos conceitos, ahora, como atingir esos conceitos? Non é tan fácil, pero vamos a ver un pouco qual seria ese plano. A verdade é que nun mundo onde estamos a falar de B2B, Business to Business, ou B2C, ou Business to Consumer, ou B4B, deberíamos, con este conceito de esta poetisa, comenzar a criar outro conceito a mais, que podría ser este, B2P, pessoa a pessoa. É decir, nos cando temos unha pessoa que está trabalhando con outra e fica satisfeita, fica feliz con esa pessoa, está atingindo moito máis, moitas veces, de que un simple proceso pode ser. Non estou a falar de que o proceso non é importante, claro, é importante, pero tamén é moito máis importante ese conjunto de pessoas. E vocês teñen, vocês teñen esas pessoas. Pase, eu xa falei disto con eu ou unha vez que eu chegue aqui, fizemos unha pequena volta por algún dos restaurantes de vos conhecimos unha pessoa nun restaurante na Alameda Santos, que era espectacular. É esa pessoa que podía, se você queria comprar unha hamburguesa, podía comprar quatro, se ela quiser que você comprara quatro. Era óptima. Então, eso existe, esa magia existe, esa magia está. Todas as pessoas temos esa magia, o que temos que fazer é tirar esa magia, tirar dela e tirar para frente con ela. Então, P2P, ese é o conceito que nos queremos comenzar a desenvoltar, ese é o conceito que nos vai dar eso, é decir, pasar dun estilo de traballo onde nos temos un protocolo, un jeito muito protocolizado, a pensar que temos protocolos pero que temos que dar esa parte das pessoas que é importante. É un pouco, se estivéramos a comparar con este eixo do enamoramento, pois aquí temos un pouco, no, como, se aquí no eixo temos o compromiso aqui, como serían os primeiros encontros entre duas pessoas, pois temos o primeiro encontro, pois, ah, que bom, é óptimo demais, está bom. O primeiro encontro pode ser, uau, esto é legal, é a pessoa, é a pessoa interesante, pero o que acontece é que moitas veces há pessoas que están máis por ficar, e outras máis por apaixonar, pois, nós, o que deberíamos atingir é esto, apaixonar, precisamente, é decir, que o amor verdadeiro vai ficar non por esos uau, simplemente, sino por outras coisas que teñen que ver moito coas pessoas, tá bom, concordan? ben, então, vamos saber un pouco agora, já temos suficiente conceito para falar de que é a experiencia do cliente, a experiencia do cliente é isto, é unha percepción emocional, que un cliente recebe de todas as interações que mantén con unha organização, e este é un punto importante, porque os nosos clientes teñen moitas interações teñen publicidade, que pode ser nas redes, que pode ser na TV, que pode ser en cualquier sitio, teñen as loias, teñen os comentarios de outras pessoas, as indicações que outras pessoas dan, é decir, se nos tiveremos este proceso, esto vai, o que despois vamos falar do Yarni, Map, é isto, é decir, son os momentos en que as pessoas teñen esas interações, en todos os momentos nos deberíamos pensar como emocionalmente podemos atingir a esas pessoas, podemos facer que esas pessoas estellan máis a vontade connosco, pensamos sempre neste conceito, esa percepción emocional que estamos a falar. Cando nos queremos, a partir de aquí, vou dar un pouco de marco de como crear ese proyecto de experiencia cliente. Nos temos que ter en conta sempre que há varios puntos na experiencia do cliente, é un proxecto de mudanza, nos queremos instaurar ou colocar unha política de experiencia do cliente e non sempre temos que pensar en que há factores que están aquí traballando continuamente. Temos un factor que é que o novo cliente, o cliente que temos pode ser moito diferente, falábamos de que cada seis meses pode mudar coisas, temos unha organización que a nosa, como esta organización construída, temos procesos e temos ferramentas aquí, temos habilidades das pessoas, temos líderes, temos employee experience, temos cultura, temos incentivos, todo isto son os factores precisos para crear unha boa experiencia do cliente, son o que denominamos os factores de mudanza, facer que as pessoas muden o seu comportamento, para que unha pessoa mude o seu comportamento, moitas destas coisas van estar aquí. Vamos a tratar de falar de alguma delas, non de todas, pero todas están atreladas entre si. Vamos a ver por exemplo, esta primeira. Antes falábamos de employee experience, a experiencia do empregado. Aquí temos o primeiro dos puntos, empregados comprometidos son FAS, van a dar resultados. Esta é a lei de experiencia do cliente, non pode haber unha boa experiencia do cliente, sino unha boa experiencia do empregado. Entón, esto é importante, é importante para os departamentos de Gagá, é importante para os líderes, é importante para o engajamento do propio empregado, é decir, temos que estar empolgados todo o día, non, pero é verdade que é importante que a compañía este pensando sempre nos seus empregados facendo treinamento como estamos aquí, facendo unha mocha de coisas para atingir iso, porque senón é difícil, empregados é o primeiro ponto que nos deberíamos ter en conta aquí. É un segundo ponto importante que é a organização, eu coloquei aquí como esta lapiceira, aquí temos o mercado, aquí temos un lápiz que a compañía pode ser a nosa, pode ser cualquier outra, donde apunta a que está perto do mercado está o servicio de atendimento ao cliente, están as vendas, son as pessoas que están perto da realidade, son aquelas pessoas que realmente atingen os resultados para dentro de esa mina, esos lucros van a dar de comer a todo o resto da compañía, van a dar de comer a EGAGÁ, a LEGAL, a PRODUÇÃO, a FINANZAS, a SUPLAY, a todo o mundo, pero o dinheiro chega do mercado e chega por estas pessoas que son as que van a fazer isso. Agora, é unha coisa importante aquí, igual que o dinheiro sube por aquí, tamén nos, cada uno dos departamentos, e aquí acho que pode haber muita gente deste serviço central, debería pensar que é o que pode fazer para realmente devolver algo ás lollas, ás restaurantes, ás pessoas que están en baixo, como que eu desde o meu propio departamento posso facer Customer Experience hacia baixo, como podo ajudar tamén a que o Customer Experience aconteça de verdade, ok? Se sou no departamento de EGAGÁ, teño que pensar que pode haber pessoas na organização, nos restaurantes que muden e vayan a outras companhias ou se vayan por fora. Se eu teño realmente todo ben pensado para fazer rapidamente un proceso de recrutamento de seleção, é óptimo, é legal, ok? Pois, esa seria a meu jeito de apoiar dentro disto. Despois temos o conceito do novo cliente, obviamente o novo cliente é distinto, todos temos, oubimos falar do conceito de influencer, non? As clientes, os consumidores están moito perto do que o influencer diz, pero moitas veces non axan que tamén o propio consumidor trata de ser un influencer para os demais, e por eso nas propias redes sociais está no Instagram ou Facebook ou en cualquier outra, está a facer comentarios, a facer indicações, é un prosumer, é unha pessoa que tamén dá dicas de actuación para outros. Temos que colocar un influencer na nosa vida, non? Como compañía. Entón, ok? Cuatro rasgos do cliente, máis o seguinte, conectado, informado e impaciente. Rasgo 1. ahora cada un de vocês pensen en si mesmos se están neste punto ou non. Outro, procura experiencias e sensações personalizadas. Antes non, tamén, mas agora é algo que é máis intenso, precisamente. A indicación é fundamental e tamén a comparação, o conceito do showrooming. Se vocês traballaran, por exemplo, na Leroy Merlin, ve un cliente que está ollando unha máquina de lavar ou cualquier outra coisa, ele está ollando a máquina, está experimentando todo o que pode, pega o telefón, o mobile, e comeza a mirar en Amazon a ver como está precisamente eso. Tudo bom. É así, temos que convivir con estos conceitos. Amazon tira esas ventallens, o Leroy Merlin tira outras ventallens que les teñen, porque ese é o mundo donde les joga. Ok? É un brand lover, pero non leva tan en serio a publicidade. É un brand lover moitas veces por coisas que acontecen perto dele e por as indicaciones das redes. Quere sentirse escutado dentro da súa comunidade, ese é o conceito que falábamos antes, ese mundo de comunidade cada vez é máis forte. Precisamente por esas comunidades mudan tanto de opinión, moitas veces o mudamos tanto de opinión, porque a comunidade é forte e nos está dando dicas. E por último, necesita sentirse ben, mas non só a nivel físico, tamén a nivel espiritual. O noso novo consumidor é outra coisa, necesita, teñen posiblemente máis inquietudes que podían ter outros consumidores noutro momento. Sempre hai inquietudes, pero era moita inquietude, sobre todo de tipo social. Vocês conhecen esto, son os objetivos de desenvolvimento sostenível, sostenível, está en español, me disculpa, porque era unha foto, unha imagen, non podía facer a traduzión. Son os objetivos de desenvolvimento sostenível da ONU. Son de facete, desde fin da pobreza, fame, saúde, educação, a igualdade de género, todo ese tipo de coisa, agua limpa, saneamiento, traballo decente, esos son os puntos que as persoas sinten como importantes. Nos traballamos nunha empresa que traballa con carne, cuantos consumidores temos que non queren comprar porque achan que é violencia animal. Pois está un pouco aquí, es decir, esos conceitos están neste punto, cada vez máis, e cada vez teñen máis intensidade, inclusive, habrá pessoas que traballen dentro que tamén teñen esa mesma sensação. Entón, isto faz que as compañías teñen que mudar, es decir, a experiencia do cliente se vai adaptando ao que estes novos perfis de consumidores teñen e nos temos que pensar nisto cando facemos os nosos planos de marketing ou cando facemos cualquier coisa. Exemplos, por exemplo, aquí Adidas, pues, objetivo, antes viron que o tema submarino, a vida submarina era importante, Adidas está a comprar productos feitos de reciclagem que iban a ir ao mar, entón, eles compran. E, inclusive, além de disso, tamén está con Parley, que é a compañía que faz este tipo de productos, tamén a facer, cando van a correr, van a facer carreiras, non? Non sei como é en portugueso. Corridas. Corridas. Van a facer corridas, entón, por cada quilómetro eles pagan tamén, Adidas paga un euro, e demais. É unha coisa importante e as pessoas moitas se sinten satisfeitos precisamente por traballar en Adidas. Por iso, ok? E nos que facemos? Pois, tamén facemos coisas. Vamos lá. 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 Ok. Ok. Vamos lá. 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 Vamos lá.